Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria Sobrou na intermediária, Martinez por ali, recomenda, não tem vergonha o Racing de recomeçar. Sabe o que fazer com a bola. Agora o goleirão bate pra frente buscando a casquinha, passou por todo mundo, Godoy lá pelo lado esquerdo, encara ao contrário. Salva, evita a saída, deixa com o Galvão, que lá pelo lado esquerdo levantou, o toque de cabeça carimbou! Cara o gole, cara o gole, cara o gole! GOOOOOOOL do Racing! Racing! Novilho, Novilho, o Racing recomeçou a jogada, cobrança de falta desviada, o Martinez não teve vergonha de recomeçar lá atrás com o Arias. O Arias levantou o desvio do Godoy, sobrou lá pelo lado esquerdo, dominou na perna direita o Moreno. Moreno levanta na marca penal, Novilho é zagueiro, estava dentro da área. Cabeceia, desloca, Thiago Volpi, ela entra no campo esquerdo do goleiro, o Racing abre o placar no Morumbi! Cheiro de artilheiro, faro no gol, 40 as costas, Novilho, você mexeu no placar, o que parecia uma jogada despretenciosa. Faz o Racing abrir o marcador do Morumbi! São Paulo, Novilho! Zero! Assim! Um! Como é que depois de uma jogada dessa você vai dizer que foi um chutão aleatório pra frente, lançamento que origina o gol? Ô Gilmar, me conta! Não, 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 de maneira nenhuma, não é jogada despretenciosa de maneira nenhuma, até o recuo para o goleiro, foram jogadas pensadas, treinadas, armadas pelo seu treinador, o goleiro saiu com lançamento, não é chutão. Você percebe, o Racing joga, joga bonito, joga com qualidade, uma equipe muito bem armada, é uma equipe que sabe o que fazer quando está com a bola no pé. Levou o tremendo sufoco do São Paulo, em nenhum momento deu um chutão, em nenhum momento mudou o seu esquema tático, em nenhum momento a equipe entrou em desespero, muito pelo contrário. Com a equipe fria, consciente, tranquila, jogando bola, olha, o futebol argentino está muito, mas muito diferente do que era antigamente. E os seus treinadores estão muito à frente dos treinadores dos outros países daqui da América do Sul, e até de alguns europeus. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião!